João Basso, nosso novo zagueiro. João, por favor, seja bem-vindo. Falcão, nosso coordenador esportivo, vai fazer as honras da casa. Falcão, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pela presença de todos aí, na apresentação do João Basso. Mais um atleta que vem colaborar com a gente, nos ajudar nessa campanha importante e decisiva do Campeonato Brasileiro. João, pode vixer a camisa, por favor, para fazer as fotos. A gente já dá sequência aqui. João, faz pausa para fotos, depois a gente vira, não é, pessoal? Pode virar, quer que virem? Vocês que mandam essa hora aí. Pode vir um pouquinho, mostrar o número atrás. Nome. Vai usar assim, Basso. Podemos dar início agora às perguntas, pessoal? Agora com o Vitor. Boa tarde, João. Bruno Gutiérrez, do GE. Primeiro, bem-vindo ao Santos. Muito sucesso na sua passagem pelo clube. Queria que você se apresentasse para o torcedor que ainda não te conhece. Quais são as suas principais características? Como você se vê dentro do campo? Primeiramente, boa tarde. Queria, primeiramente, dizer que é um orgulho estar representando esse emblema, estar representando esse clube gigantesco. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito esperançoso com a nossa parceria, a minha, do Santos. Sem dúvida alguma, vai ser uma parceria vitoriosa. Eu sinto-me, um jogador assim, consigo ter uma boa leitura do jogo. Acredito que é um aspecto importante meu. Acho que tenho uma boa leitura, tenho uma boa liderança. Gosto de falar bastante, gosto de orientar, gosto de ajudar. E foi para isso que eu vim para cá. Vim para ser mais um para ajudar a equipe. João, boa tarde. Felipe Noronha, eu vim de Santos. Você falou um pouquinho de características, mas, enfim, o Santos estava atrás de um zagueiro também, não sei se canhoto, mas que joga pela esquerda. Você, no Arouca, principalmente, não vou falar que sempre, até porque não assisti todas as partilhas, jogava mais pela direita. Queria entender se você se sente à vontade, o seu uso de perna esquerda é tranquilo. Enfim, um pouco sobre isso, já que o Santos buscava esse lado. E também entendo que a coletiva é sobre o João. Eu agradeci na pergunta, mas gostaria de saber se o Falcão poderá receber uma pergunta também? Claro. Posso, obrigado. Queria saber a sua opinião sobre o fechamento da janela ontem, e, enfim, independentemente de Nonato ou não, se você poderia comentar sobre isso também. Respondo rapidamente, para não atrapalhar o hoje que o artista é o João. Fechou ontem para jogadores que são vinculados a clubes. Quem não está vinculado está livre, nós também estamos procurando jogadores que estão livres no mercado. A janela fecha quando fecha a inscrição do brasileiro, que é 15 de setembro. Então, nós estamos nessa luta ainda em busca de jogadores com essa característica, que sejam jogadores que estejam liberados. A verdade é que eu me sinto feliz ali dentro de campo, jogando. Então, eu me sinto à vontade ali dentro. É verdade também que joguei mais vezes pelo lado direito no Arouca, também por característico, porque nós tínhamos jogadores centrais com o pé esquerdo, então não tinha necessidade de fazer aquele lado, e por isso foi um dos motivos pelo qual eu joguei mais vezes pelo lado direito. Sinto-me à vontade, sinto-me bem. Então, em relação a isso, não há problema. Como eu referi anteriormente, venho aqui para ajudar, venho para colocar as minhas qualidades em prol do grupo, e sem dúvida alguma a gente vai fazer uma boa parceria. João, tudo bem? Felipe Camargo, de Olho no Peixe. O que te fez aceitar essa proposta do Santos? Não sei se tinha para você alguma outra proposta, ou se tinham outras propostas, mas até pelo momento, embora a camisa do Santos seja pesada, a marca Santos seja enorme, mas o Santos hoje não vive um grande momento, passa por dificuldades. O que te fez sair do futebol português e vir trabalhar no Santos nesse momento? Acho que é uma pergunta muito simples de responder. É só olhar para o emblema do Santos, para a história. O Santos é uma equipa que não se recusa. Então, a partir do momento que houve a possibilidade de eu fazer parte do Santos, eu forcei, pedi, tentei mostrar para o pessoal do Aroca que a minha vontade era estar aqui, a minha vontade era participar desse projeto. Então, venho para cá muito feliz e satisfeito da minha escolha. Houve outras propostas, mas eu coloquei o Santos em primeiro, até porque, como referi antes, é um emblema que não se recusa, é uma camisa que não se diz não, e oportunidades como essas a gente tem que agarrar. Então, foi muito fácil de escolher vir para cá. Boa tarde, João Basso. Sou o Giovanni Afonso, do Varanda Futebol Debate. Seja muito bem-vindo ao Santos Futebol Clube. Eu queria falar um pouquinho sobre capitania. Você, no Aroca, na última temporada, era o capitão na equipe. E, nessa temporada, o Santos Futebol Clube vem passando por muitos problemas psicológicos dentro dos jogos, principalmente no segundo tempo. O time se desestrutura, o time perde fôlego no segundo tempo, o time fica abalado. Como a sua capitania, como a sua liderança, até mesmo você falou, você gosta de falar dentro de campo. Pode ajudar positivamente o Santos nessa temporada. Muito obrigado. Boa tarde. Eu referi isso e disse que gosto de falar, gosto de orientar, gosto de ajudar. Então, a forma que eu posso contribuir para que melhore esse aspecto é fazer aquilo que eu sei, é tentar ajudar, é tentar falar com o pessoal. Acho que, quando a gente converte dentro de campo, quando a gente se orienta, a gente até corre menos, né? Porque a gente encurta espaços, a gente fecha zonas de ligações do adversário. Então, isso ali é simplesmente conversar, simplesmente se orientar e deixar a equipe organizada. Oi, João. Boa tarde. Obrigada por estar aqui falando com a gente, tirando todas as nossas dúvidas. Seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a possibilidade de já estrear o duelo contra o Atlético Paranaense aqui na Vila Belmiro. Se é uma possibilidade real. Como você se sente? O que a gente ouve é que você está bem fisicamente e se dando bem com todas as pessoas aqui envolvidas no Santos. E queria que você falasse um pouco também, você é jovem, mas passou boa parte da tua carreira em Portugal. Como essa experiência no futebol europeu pode te ajudar aqui no Santos? Quais características, crescimento mesmo profissional você pode agregar agora no futebol brasileiro de volta? Obrigada. Em relação à estreia, já estou inscrito, posso ir a jogo. Isso aí agora fica em cargo do míster. Se ele achar que eu posso ajudar nesse primeiro momento, estou preparado. vou ajudar, independente das circunstâncias, se for para jogar, se for para estar apoiando do lado de fora. Vim para cá para ajudar, como referi, independente da posição, principalmente agora. Cheguei faz pouco tempo. Tenho treinado, tenho me habituado bem. Até conversei isso com o pessoal. Foi um grupo que me acolheu muito bem, um staff que me ajudou e fez com que essa adaptação fosse mais rápida. Em relação à Europa, aprendi muita coisa lá, até porque foram sete anos que eu passei fora. Sete anos onde eu tirei muitas lições, principalmente em situações menos confortáveis do que a que eu estou agora. Então, sem dúvida alguma, é um futebol um pouco diferente e vou tentar trazer aquilo que eu aprendi lá para poder ajudar o Santos, para poder também fazer com que eu desempenhe bem. Então, vai ser basicamente nessa linha. João, boa tarde para ti. Seja bem-vindo ao Santos. Hoje o Peixe tem dois dos três zagueiros mais rebatedores do Campeonato Brasileiro, de acordo com os números. E, além disso, o zagueiro que mais trocou passe no Campeonato, passe certo, claro, tem mais do que o dobro do que em relação ao zagueiro que tem mais passe no Santos, que é o Messias. Que é o Messias, perdão. A tua chegada muda a característica do time? Dá para ter um repertório maior de saída de bola até no sistema defensivo? Isso acaba por ser uma característica minha. Eu sou um zagueiro que não sou muito alto, muito forte, nem nada. Então, acabo recompensando em outros aspectos. Gosto de ter bola. Me sinto confortável jogando com bola. Então, isso também é muito da circunstância da partida, não é? Se for para sofrer, nós vamos ter que sofrer. Se for para marcar com um bloco baixo em cima da área e não sofrer gol, nós vamos fazer isso. Se for para ter bola e organizar jogo, eu vou fazer isso. Então, isso vai depender muito daquilo que o jogo propõe, daquilo que o jogo pede. Se o jogo pedir para rebater a bola, eu vou rebater. Se o jogo pedir para eu jogar entre linha, eu vou jogar entre linha. Então, a mentalidade tem que ser essa. João, boa tarde. Rogério, do Baixado Esporte. A pergunta que te faço é a seguinte. Com a sua chegada na Vila Belmiro, a pretensão, quando você soube da informação que o Santos Futebol Clube estava procurando pelo seu futebol e tendo como base tudo aquilo que vem acontecendo no Santos Futebol Clube, em algum momento você pensou que não seria possível essa sua chegada aqui ao clube da Vila Belmiro? E eu gostaria de perguntar para o Falcão também se, com a rejeição do Departamento Médico pelo Juan Pablo Vargas, o Santos ainda procura um lateral esquerdo, um zagueiro para jogar pela esquerda? Eu disse isso algumas vezes e, por algum momento, achei que... não seria possível a vinda para cá, não pelo Santos, e sim pelo Arouca, pelos valores que eles estavam pedindo e pela forma com que eles lidaram com a negociação. Foi duro, foi complicado. Acho que também, quando eles viram que o meu interesse era me juntar ao Santos, eles ajudaram em certo ponto. E, depois desse período, onde eu achei que as coisas tinham esfriado mais pelo lado do Arouca, por ter dificultado um pouco a negociação, surgiu uma nova proposta e, então, fez com que as minhas expectativas aumentassem outra vez e, graças a Deus, deu tudo certo. E hoje estou aqui representando esse grande clube. Boa tarde, Arouca, Wagner, Frederico. Dá licença, deixa eu responder a sua pergunta. Como é o teu nome? O Rogério. O Rogério. É, não, nós tínhamos, estávamos encaminhados em cima de um jogador, Pé Canhoto também, ali no João. Mas é interessante que você sabe, é importante que você saiba o seguinte, o dinheiro da venda do Ângelo até ontem não tinha chegado. É, o dinheiro da venda do Ângelo até ontem não tinha chegado. Que era o dinheiro que nós contávamos para buscar jogadores e, infelizmente, não chegou. Então, nós, mas isso não significa que a gente vai parar na busca, mas nós perdemos o jogador por isso, que era o Pé Canhoto. Depois o jogador selecionou, foi o Chaves. Mas, também tem Chaves no meio. Está bem, Vargas, então. João Pablo Vargas. É, João Pablo Vargas. E aí ele não acabou tendo problema de lesão, não foi de ficar. Mas ele era de pé esquerdo que nem a gente. Queria. Então, diante disso, a gente continua nessa luta a partir de agora em termos de jogadores que sejam sem contrato, que sejam livre no mercado. Isso em século, mas já falei no dia 15 de setembro. Oi, João Basso. Wagner, Frederico. Você comentou que ficou sete anos em Portugal, sete anos fora. Você saiu em 2016 do Paraná, da base do Paraná. Foi para equipes médias do futebol português. Você passou pelo Estoril, pela última equipe, o Arouca. Na sua opinião, por que você não conseguiu, você está com 26 anos, por que você não conseguiu avançar para clubes maiores lá dentro mesmo de Portugal, que tem ali como principais clubes o Benfica, o Sporting e o Porto? O que faltou para você chegar nesses clubes ou mesmo num mercado melhor da Europa? E eu queria saber também se você teve propostas, outras propostas de clubes brasileiros. E se o Falcão está respondendo, se ele puder responder também sobre a situação do Soteudo. Desculpa, Falcão, tocar esse assunto de novo. Você já falou várias vezes aqui. Mas é que o assunto voltou à tona. Tem informações que chegam a nós de que o Santos pensa em reintegrá-lo. Se você puder falar sobre isso, também agradeço. Já rapidinho a tua pergunta. Você tem que se informar, desculpa, quem está se trazendo essas informações? Certamente não somos nós. Isso já foi definido. Eu não sou o dono do Santos. Eu não sou o dono do Santos. Eu sou um coordenador que nem sempre as minhas opiniões são levadas em conta. E não tem que ser levada em conta sempre. Embora que há algumas coisas que eu sou convicto. Então, diante disso, quando fizeram a pergunta, você falou, eu corrijo o nome dele. Eu dei uma dica para você, mas tu não te deu conta. Você me corrigiu, mas eu cometi um ato falho. Eu cometi um ato falho. Eu acabei falando do jogador que não ia chamar de chave, mas já passou. Mas foi um... Você devia ter aproveitado a bola picada. Então, assim, já foi falado isso. Foi um ato de disciplina. De um deles, inclusive, que infringe toda a regulamentação do Santos como clube. E isso me parece fundamental na decisão que a comissão técnica tomou. E que nós concordamos com isso. E que o presidente concordou com isso também. Em relação à sua pergunta, infelizmente, eu não tenho a resposta. Porque são coisas que não competem a mim. Eu posso fazer uma coisa, que é trabalhar, que é jogar. E procurar me destacar. E ajudar a minha equipe. E depois, em relação a ir para outros clubes. Isso depende dos outros clubes, né? Não posso falar o porquê que eu não fui para lá ou fui para cá. Os números mostram que eu fiz uma campanha espetacular. Não só eu, mas a minha equipe também. Fui eleito defesa do mês, salvo o erro, de março. E para quem conhece o futebol português, sabe a dificuldade que é você estar fora das três equipes grandes. E conquistar um prêmio desse. A equipe terminou em quinto lugar. Joguei quase todos os jogos. Tive uma minutagem alta. Então, o que era para eu fazer, o que competia a mim, eu fiz. Joguei. Dei o meu melhor. Agora, em relação a isso, não tenho muito aquilo que falar. Porque não depende de mim. Em relação às outras propostas, ou foram aquelas que saíram nos jornais. E quando saiu essa do Santos, fui bem claro em relação a isso. E disse que vim para onde queria vir. Estou onde eu queria estar. Então, sem dúvida alguma, isso já é página virada. Minha página agora é Santos. E focado aqui. João, Eduardo Jardim, Diário do Peixe. Você falou dessa questão de você se sentir muito confortável com a bola. E até em cima da pergunta do Pedro, que o Santos, estadisticamente, hoje é o time que mais... Tem dois dos zagueiros que mais rebatem no Campeonato Brasileiro. Desde a chegada do Paulo Turra, é o time também que tem menos posse de bola. Eu queria que você falasse se a sua chegada já dá essa possibilidade do time sair construindo mais, com mais tranquilidade pelo chão. E de manter a bola um pouquinho mais com a equipe a partir do momento defensivo. Obrigado. É, foi como eu disse. Isso é muito da partida, né? Um jogo vai pedir uma coisa, outro jogo vai pedir outra. Eu venho aqui para ajudar. Venho aqui para dar as minhas qualidades em prol da equipe. Então, não venho aqui para ser salvador, para ser nada. Sou uma pessoa que vai ajudar diante de um grupo muito qualificado, que reparei durante essa semana de trabalho. Então, foi como eu referi antes. Se for para jogar, vamos jogar. Se for para defender, vamos defender. E é dessa maneira. João, boa tarde. Lucas, aqui do Planeta Esporte. Lucas Costa. Bem-vindo, primeiramente. O Santos, entre todos do Brasileirão, é o primeiro em mais gols sofridos, mais chutes sofridos. Menos passes certos, menor acerto no passe, menor posse de bola, menos chutes para sofrer gol desde a chegada do Paulo Turra. Então, primeiro, perguntar para você se você está preparado para resolver esses problemas e perguntar para o Falcão, é um prazer estar falando contigo pela primeira vez, se o Santos busca um ponta para, principalmente, suprir a saída do Ângelo. Nós estamos buscando alguns jogadores, evidentemente. Eu gostaria de ter um ponta. Sim. Um jogador de pé direito na direita. Nós buscamos isso. Infelizmente, não foi possível. Mas continuamos intensamente na busca de um jogador que tenha pé direito para jogar pelo lado direito, seria a opção a mais para o Turra e a comissão. Eu disse isso, né, já algumas perguntas atrás. Vou dizer outra vez. Venho para ajudar. Não venho para jogar sozinho. E nenhum outro jogador vai resolver nada sozinho. Se fosse para resolver coisas só, teria vindo para a equipe de tênis do Santos. Não foi para isso que eu vim. Vim para ajudar uma equipe, vim para participar de um grupo. Então, cada um dentro da sua função vai, sem dúvida alguma, fazer com que o Santos jogue bem, vá atrás dos seus estados, vá atrás dos três pontos, que é o que a gente quer e o que a gente busca. Bom, vamos encerrar. João, você quer falar alguma coisa sobre a número dois, que a gente perguntou? Por causa da escolha da número dois? Foi uma escolha que eu sei da tradição da camisa aqui na equipe do Santos. Sei que é um número que os zagueiros aqui do Santos usam. E durante muito tempo essa camisa conciliou com os centrais que tiveram sucesso no clube. E espero que essa minha passagem aqui, junto com esse número dois, seja uma passagem de sucesso, uma passagem vitoriosa, como disse na minha chegada. E por último, queria deixar bem claro que estou muito orgulhoso de ter dado esse passo na minha carreira, de ter chegado a esse clube. Sem dúvida alguma, é um clube grandíssimo, conhecido mundialmente. Então, estou muito feliz hoje. Hoje sou uma pessoa muito realizada de poder fazer parte aqui dessa estrutura, desse clube. E vamos trabalhar, né? Obrigado, gente. Final da coletiva. Obrigado, João. Seja bem-vindo e que você faça muito sucesso aqui. Pode falar, João. Pode falar, João. Vai com determinação do que é um plano e outro.